Na última quarta-feira, o Hospital Anacoste inaugurou as novas UTIs neonatal e infantil. Os locais contam com investimento de cerca de 2 milhões de reais, designados a equipamentos tecnológicos e aumento do número de leitos. Em uma nova ala de UTI neonatal, são 15 novos leitos e mais 7 leitos de UTI infantil. E na região, nós temos realmente um déficit de leitos de UTI neonatal, porque o Hospital Anacoste, vocês sabem, acaba atendendo todas as cidades da grande região. A gente tem uma demanda muito grande de crianças aqui, ainda mais que as pessoas de São Paulo vêm, passam férias aqui, e nessa época, então, pior ainda, né, nós temos muitos partos também, então a gente precisava de um número maior de leitos. A gente fica bem lotado e não tem mais como atender algumas crianças. As pessoas pedem vagas, a gente não tem, e é bem complicado. Então, agora a gente até dobrou o número de vagas. Eu acredito que vai dar para melhorar um pouco essa condição. Não que vá suprir a necessidade da cidade, mas a gente vai conseguir melhorar um pouquinho. A UTI consta com todos os aparelhos que ela já tinha, mas eles são todos novos. Nada foi aproveitado da UTI antiga. Eles compraram todos os materiais novos. Isoletes, ventiladores, monitores cardíacos, bombas de infusão. A gente não tinha esse aqui, que é o Billy Bad, a gente está tendo agora também, é uma inovação. O L3-cefalograma que fica em recém-nascida, a gente também não tinha. A gente está inovando. O ventilador de alta frequência, a gente também não tinha. Está inovando. Então, a gente tem, além de inovações, a gente tem coisas que a gente já tinha, mas que vieram todos novos. Para a cidade, para toda a região, é um ganho de qualidade. Então, são leitos que não são da rede pública, do SUS, mas é um benefício para toda a comunidade, porque acaba, de fato, contribuindo para que a qualidade dos serviços médicos hospitalares da nossa cidade sejam cada vez mais elevados e proporcionem um atendimento de qualidade para toda a população. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti